Uma comidinha gostosa é bom demais, né? A Marilena faz tudo isso com amor, gente. Não precisa gastar tempo aí na cozinha, não precisa ficar toda sujinha de molhos, não é? Cheirinho de cebola. Ela faz isso pra você e a sua família vai adorar. Você vai fazer sucesso. E a gente prova isso, o Cláudio tá falando, que o cliente vem aqui na Casa do Congelado e prova as comidas antes de levar. Prova os pratos. E aí tem certeza do que tá levando. E não paga nada pra provar. Isso aqui é um diferencial. Ela tem essas provinhas e olha, só pode colocar à disposição provinhas gostosas assim quem garante que faz uma comida boa. E a Casa do Congelado garante isso pra você. E tem preços ótimos, inclusive nesse kit maravilhoso, que é um kit vegetariado. É um kit vegetariado pra quem não quer comer carne vermelha. Você tem pratos a base de queijo, de peixe, uma delícia. São 10 porções, cada porção servindo bem pra duas pessoas. 68 reais, 10 porções. Nossa, é barato, gente. E aqui é o kit lanche, campeão de vendas, né? São 100 unidades de lanchinho pra toda hora, pra amiguinho dos filhos da gente que vem pra uma visita inesperada. Você põe no micro-ondas, 3 minutinhos já tem uma bandeja pronta. São 100 unidades, 32,90. Muito bom. Aquele ali é pra quem gosta da carne vermelha, né? Pra quem gosta da carne vermelha, são 6 porções de pratos a base de carne. Tem até o polpetone de Napoli. 6 porções. Você paga 52,90. Tá. E aí, pra quem já prefere a ave, esse é um kit de aves? Kit de aves. Tem estrogonofe de frango, tem o frango xadrez, pra quem curte uma comidinha chinesa. Gostoso. Tudo isso aí, 39,90. Olha que preto bom. Com 5 porções. E esse kit da casa é o que faz sucesso, né, Marilena? Faz sucesso também. Aqui tudo faz sucesso. Mas o kit da casa, ele é prático e vem um pouco de cada coisa. São 20 porções. 20 porções. Você paga em duas de 63 reais, que você já facilita até o pagamento. Ai, gente, vem pra cá, vem conversar. Eles vão fazer o seguinte, entrega em toda São Paulo e você vai ficar bem servido. Isso. De segunda a sábado, das 9 da manhã até as 9 horas da noite. Não tem desculpas de não passar aqui. Não. E domingos e feriados, das 9 da manhã, às 5 da tarde. Quer dizer, abre todos os dias. Avenida Rebouças, 2838, em Pinheiro, o telefone é 870-0105, o Casa do Congelado. Que delícia.